Salve, salve, família! Tamo de volta em mais um Curiosidade da História, e hoje pra falar de Morrejodaro, uma cidade perdida no tempo. Bom, antes de mais nada, já vai se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho de notificações pro YouTube te avisar assim que subir um vídeo novo por aqui, beleza? Eu sou o Daniel Dudani, e esse é o canal... Morrejodaro, ou Monte... Morrejante dos Mortos, é um sítio arqueológico situado na província do Sindhi, no Paquistão. Construído por volta do século XIX a.C., foi um dos maiores centros populacionais da antiga civilização do Vale do Indo, e um dos primeiros grandes povoados urbanos do mundo. Morrejodaro foi só redescoberto em 1922. Escavações importantes têm sido conduzidas no sítio da cidade, que foi declarada patrimônio mundial da Unesco em 1980. Atualmente, no entanto, o sítio tem sofrido com ameaças de erosão e restaurações indevidas. Morrejodaro é uma grade de ruas bem planejada e seu elaborado sistema de drenagem indicava que os ocupantes da antiga civilização da cidade dos hindus eram planejadores urbanos habilidosos com uma reverência pelo controle da água. Mas quem ocupou a antiga cidade paquistanesa durante o terceiro milênio a.C. continua sendo o enigma. A cidade não possui palácios, templos ou monumentos ostentosos. Não há nenhuma sede central do governo ou evidência de um rei ou rainha. Modéstia, ordem e limpeza eram aparentemente preferidas. Cerâmica e ferramentas de cobre e pedra foram padronizadas. Selos e pesos sugerem um sistema de comércio rigidamente controlado. A civilização do Vale do Indo era totalmente desconhecida até 1921, quando escavações no que se tornaria o Paquistão revelaram a cidade de Arapa e Morrejodaro. A riqueza e a estatura da cidade são evidentes em artefatos como marfim, lápis, conalina e miçanga de ouro, bem como nas próprias estruturas da cidade de tijolos assados. Uma piscina à prova d'água chamada Gritbat é empolerada em cima de um monte de terra e mantida no lugar com paredes de tijolos assados. É a estrutura mais próxima que Morrejodaro tem de um templo. Poços foram encontrados em toda a cidade e quase todas as casas continham uma área balnear e sistema de drenagem. Os arqueólogos visitaram Morrejodaro pela primeira vez em 1911. Várias escavações ocorreram nos anos de 1920 até 1931. Pequenas soldas ocorreram na década de 1930 e escavações subsequentes ocorreram em 1950 e 1964. A antiga cidade fica em terreno elevado no moderno distrito de Larkana, na província de Sindhi, no Paquistão. Durante seu auge de 1900 a 2500 a.C., a cidade estava entre as mais importantes para a civilização do Indo. Estendia-se por cerca de 250 acres em uma série de montes e o grande banho e um grande prédio associado ocupavam o mais alto dos montes. Segundo a Universidade de Wisconsin e Madison, o arqueólogo Jonathan Merck Kenoyer, os montes cresceram organicamente ao longo dos séculos, enquanto as pessoas continuavam construindo plataformas e muros para suas casas. Sem evidência de reis ou rainhas, Morinjodaro provavelmente era governado como uma cidade-estado, talvez por autoridades eleitas ou elites de cada um dos montes. Uma estatueta de bronze em miniatura de uma fêmea nua, conhecida como a Dançarina, foi celebrada pelos arqueólogos quando foi descoberta em 1926. Outras esculturas de pedra também foram encontradas, figuras masculinas sentadas, esculpido e colorido chamado de Priesk King. Embora não haja provas, mas foi reconhecido como um padre ou um rei. Segundo Kenoyer, as esculturas foram todas quebradas. Quem chegou no final do período hindus claramente não gostou das pessoas que estavam representando a si mesmos ou os mais velhos, diz ele. O que acabou com a civilização do Indo, Morinjodaro, também é um mistério. Kenoyer sugere que o rio Indo mudou de rumo, o que teria dificultado a economia agrícola local e a importância da cidade como centro de comércio. Mas não há evidência de que as enchentes tenham destruído a cidade, ou que a cidade tenha sido totalmente abandonada por esse motivo. O que é um curso de rio em mudança não explica o colapso de toda a civilização do Indo. Mas segundo ele, em todo o vale a cultura mudou. Bom, tá aí mais uma história bem enigmática que é a cidade de Morinjodaro, a cidade que ficou perdida no tempo. Mas e aí, curioso, gostou? Conte pra nós logo abaixo nos comentários, aproveita e deixa o seu like aí de responsa, compartilhe com os amigos nas redes sociais, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações pro YouTube te avisar assim que subiu um vídeo novo por aqui. Siga-nos também lá nas principais redes, Facebook e Instagram. Tá rolando muita curiosidade por lá. Os links estarão aí na descrição. Ah, lembrando que nossos vídeos só vem aqui no canal, todas as quarta-feiras em Minuto do Conhecimento e aos sábados em Curiosidades da História. Sempre a partir das 19h, beleza? Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, beijo no coração e tamo junto! Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus!